Fala rapaziada, beleza? Andragans aqui na área com mais um vídeo pra vocês. Então galera, é o seguinte, eu tô num server aqui que recentemente deu wipe, deu wipe dia 28, vocês podem ver aí que tem, pô do volume só tem eu, mas tem poucos player domino aí, o server é bem legal, tipo ele não é BR, entendeu? Mas é bem legal, por que que ele é bem legal? Pelo fato dele ter esse bagulho de level aqui, entendeu? É muito fácil você conseguir recurso aqui, rapidamente você consegue seu recurso. Então galera, o foco do vídeo não é nem esse, entendeu? O foco do vídeo é essa base aqui, olha essa base. Cara, a gente veio aqui ontem, eu e meu colega aqui no Globo, a gente tava aqui de rolê, os caras aqui porque tem mais tempo no server, começou assim que deu wipe, né? É, começou a trocar treta com a gente, trocar tiro e resolveu, tipo, tretar com a gente, entendeu? Só que tipo, matou a gente, pegou nossos loot, pá, e tipo, não dá pra deixar assim, né velho? Não dá pra, tipo, deixar barato. Então, tipo, eu vou ver, essa base é enorme, eu já consegui algumas falhas, pra você estar vendo, já removi alguns muros. Então galera, é o seguinte, eu vou ver se eu consigo fazer um prolagem com ele, pelo menos dá um trabalho pra ele, porque tipo, é foda, né, mano? Você entra no server ali, pô, pá, de boa, olha os caras vêm e começam a treitar com você, mano, é foda. Eu vou pegar uma armadeira aqui, porque tipo, eu sei que eu vou precisar pra dar remove ali, e tipo, parece que a mineradora deles passou a noite toda ligada. Se passou a noite toda ligada, deve ter muito loot, velho, muito loot mesmo. É, infelizmente eu tô sozinho agora, porque é cedo, são oito e pouco da manhã ainda, então acho que por isso o server tá meio que vazio, meio não, totalmente, né. Se o som do jogo, se o volume do som do jogo tiver alto aí, peço de escuta pra vocês aí, beleza? Deixa eu pegar logo, bateu, marido, né? É que eu esqueci de abaixar. Ah, eu queria tá agradecendo pelos novos inscritos aí, que vêm se inscrevendo no meu canal, e tá pedindo desculpa aí pelo, pô, eu não tá postando vídeo, beleza? É que tipo, eu ando meio que sem tempo, tá, tô na correria atrás de um trampo aí, então tá foda, velho, tá foda, eu dei uma parada, diminui um pouco mais, tô jogando mais como antes, beleza? Mas assim que der, sempre que der, eu tô trazendo pelo menos um vídeo por semana, vocês viram que semana passada eu postei um vídeo, essa semana eu já vou postar isso. Olha, ali a mineradora deles, vocês viram, tá um barulho, meu Deus. Olha, vocês estão bloqueados. Então tipo, eu vou procurar uma falha. Olha, aqui foi onde eu removi, olha. Vocês estão vendo? Aqui, olha, aqui foi onde eu removi, olha. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu acho que já não dá pra não fazer mais nada, eu acho. Tipo, tem um ússeo ali. E já vou fazer o quê? Já vou me livrar daquele ússeo ali, que eu sei a foda. Se eu tá lá suando, isso vai vir com a minha braça, vai me matar, então. Deixa eu matar lá o doelho aqui. Então vem pro papai, só vem. Só vem pro papai. Então tipo, eu vou dar uma volta aqui e vou ver se eu consigo dar mais algum prejuízo pra eles. Eu vou dar mais armadilhas, olha, se eu quiser, olha. Armadilhas pra mim, eu desarmo no ar. Tem bastante flecha mesmo. Não, tem que vir tirar assim, olha. Porra. Olha lá. Vou ensinar pra vocês como é que raida. É que raida, nossa, eu vou remover tudo, velho. Foda, é que eu acho que eu não... Ah, deixa eu tirar isso da mão. Não tá dando. Estão bloqueada. Tem mais algum armário por aqui. Mas aonde será que tem esse armário? Eu vou dar mais uma volta aqui, que vocês vão descobrir onde que é. E autorizei ali, né. Tomar cuidado. A base desse cara é aqui, olha. Olha o outro armário que eu tenho aqui, olha. Vocês veem aí, olha. Base da hora. Acho que eu tenho bastante armário aqui, velho. Vê se tem luz de quê? Gente, não tem, pelo menos. Cara, tem muito armário aqui, velho. Olha, privilégio. Eu dei privilégio, velho. Tipo, eu tô que se foda se eu não conseguir nada, sabe? Minha, um, tipo. Se eu quero a minha só atracnata com esse cara. É, parecido de pedra. Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou fazer o seguinte. Eu tenho permissão aqui mesmo. Vou fazer um bagulho, quer ver? Não tô conseguindo aqui, ó. Vou salvar o home aqui. Barra. Sete home. Aí. Salvei o home aqui. Eu vou dar um home na minha base. E já volto. Porque eu vou lá pegar uns material pra poder dar remove aqui, beleza? Então, vamos dar um home. Vamos dar um home lá na base lá. Homem. Pronto, galera. Voltei até aqui na base. Vamos ver o cara aqui de home. Tipo, vamos dar um exemplo. Vamos ver o cara aqui de home. O que eu conheço esse aqui aqui? Aí, já. O cara aqui que eu sei lá, isso aí. Vamos lá. Vamos ver o cara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto